No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo e mais informações aí sobre Hamilton Campas e também falar aqui pra vocês que Matias Vila Sente foi anunciado pelo Grêmio, isso mesmo, ele já assinou contrato, já foi lá na arena, fez todos os exames médicos, tem vídeo lá no canal do Grêmio Oficial, então ele está no Grêmio, tá curioso? Pra quem estava achando que o cara não ia mais assinar, não, ele está, é o segundo reforço do Grêmio nessa janela, além do Borja, o primeiro Borja, o segundo Vila Sente e agora Campas, este é o novo, o novo não, nem mais novo o nome, porque já está numa novela o nome de Campas e eu quero trazer a atualização e o que está acontecendo, tá? Seguinte, gurizada, um resumo aí pra quem não pegou as informações do que que houve, tá? O Tolima não aceitou ainda a proposta da forma que o Grêmio ofereceu O que se diz é que o Grêmio ofereceu algo em torno de 4,5 milhões de dólares nessa última oferta O que não foi aceito ainda pelo Tolima pela questão da forma com que o Grêmio iria pagar, que era de 4 a 6 meses parcelados aí, né? Diluídos esses valores que o Grêmio iria dar para o jogador, né? Por 80% do jogador O jogador quer muito vir para o Grêmio, seu empresário também quer que o jogador assine com o Grêmio O jogador já está curtindo publicações do Grêmio, de gremistas, respondendo algumas coisas Inclusive tem um vídeo de um amigo dele que ele manda um feliz aniversário para o amigo dele E o amigo dele retuita esse vídeo lá no Twitter Onde ele agradece pelas felicitações e também já deseja muito sucesso para o jogador no Grêmio Alegando que o jogador já estaria aí acertado com o Grêmio O que ainda não é uma verdade Porque ele não está acertado com o Grêmio Porque falta ainda o Tolima aceitar a proposta de fato O Tolima quer o pagamento à vista O Tolima quer o pagamento na mão, à vista, uma vez, não parcelado Então este é o grande embrólio que está ocorrendo E já foi dito, inclusive agora, alguns minutos atrás O Wagner Martins trocou uma ideia com o empresário do jogador Que diz que tudo deve se resolver nesta sexta-feira Hoje é quinta Nesta sexta-feira já deveremos ter aí uma posição do Tolima Deve ser a definição dessa novela Porque o que falta O que falta é apenas o Tolima falar Ok, ok, aceitamos essa proposta Pode ir para o Grêmio Mas ainda isso não aconteceu e é só o que falta O Grêmio precisa propor para eles De repente diminuir a parcela Ou então, de fato, pagar à vista Será que o Grêmio tentaria? Arriscaria pagar à vista o jogador? Será que eles conseguiriam liberar essa mão? Essa mão cheia de dinheiro? Para trazer esse jogador? Cara, é o que eu falo, mano Se tiver Tem que fazer, cara Tem que fazer Não dá para pensar muito É um jogador promissor 21 anos Tem Cara Uma carreira Brilhante pela frente A gente já viu aí, mano Que na Colômbia Ele já faz muito sucesso Ele é considerado aí Um jogador Um dos melhores jogadores Da Colômbia dos últimos tempos Ele é um dos jogadores mais promissores Então Tem aquele lance Tá, mas se não jogar muito aqui no Grêmio Cara, se não jogar muito aqui no Grêmio Ainda assim ele vai ter um valor alto Ele não vai desvalorizar, não O valor dele está baixo A multa Recisória dele é 5 milhões Se o Grêmio chegar com 5 milhões Compra 5 milhões de dólares Compra o jogador Já pega ele Sem precisar desenrolar mais nada Só que o Grêmio está querendo fazer Venda Com parcelas Negociando com o Tolima E Há uma outra informação Tá Também Do Daniel Oliveira Um narrador Também Tem informação Ele veio com Esta informação Que O Sport em Lisboa Poderia entrar na jogada Para tentar levar o jogador É, gurizada Tem essa informação Rolando também Ele O Sport ainda não fez Nenhuma proposta oficial Mas Há o interesse E poderá Fazer uma proposta Pelo jogador Cara Se o Sport chega com 5 milhões de dólares Leva o jogador O Grêmio não pode vacilar nisso Cara Não pode perder Esse jogador 5 Cara 5 milhões Eu sei que 500 mil a mais De dólares É muito dinheiro Em reais Aqui dá 2 milhões e meio Um pouco mais Quase 3 milhões Então Eu sei que é muita grana Mas o Grêmio não pode perder Esse jogador Velho Se não contratar ele A gente não sabe Qual seria o outro jogador Que poderia vir Aí para a meia E o O Campas Por tudo que a gente está vendo E toda essa novela Ele tem que terminar Aqui no Grêmio Ele tem E outra coisa O Grêmio ainda Pretende trazer Um extrema Um extrema Então pode Pintar Ainda Além de Borja Além de Vidiacente Além de Campas Um extrema Um jogador lá pela esquerda Ali né Que joga pela ponta esquerda É o que Está Está sendo dito Nos bastidores O Grêmio não vai Atrás de lateral esquerdo Desistam Agora o Grêmio Não vai investir Mas quer muito Um extrema Um ponto esquerda Porque já viu Que a confiança No Ferreira Mano Foi pro Sabe Lá pro Como é que eu posso dizer mano Pra não ficar tão Agressivo Pro Beleléu Foi pro Beleléu Então Temos o Ferreira no time? Temos Vai jogar? Provável que sim Mas dá pra confiar? Dá pra confiar nele Que ele vai Cara 100% Não dá mais Pode daqui a pouco Ele pegar e negociar Com outro clube Não dá pra Confiar mais Não dá pra confiar Beleza? Inclusive Eu tava tendo contato Com o empresário Do Ferreira Eu não sei O motivo Mas também Não consigo mais Contato com ele Não me respondeu mais Enfim Cara Tá um embrólio Essas negociações Do Grêmio Tá um embrólio A questão do Ferreira Eu sei que o empresário Pode estar até De repente Não querendo Falar muito Pra imprensa Pra mídia Pra torcedor Pra nada Até renovar Até acertar Os negócios aí Com o Ferreira Mas Enfim Gurizada As negociações Estão rolando A situação Com o Ferreira Não tá tão legal Assim Então é por isso Que o Grêmio Pretende Ir atrás De um ponta É por isso Que o Grêmio Deve ir atrás E também Perdeu já O Léo Chou Já perdeu Jogadores Importantes Nas últimas Janelas O Grêmio Precisa repor Pra ter Um jogador De qualidade Porque não dá Pra depender De Alisson De Léo Pereira Sabe Não dá Não dá A gente precisa De jogador Beleza Deixa o teu like No vídeo Te inscreve No canal Que é muito importante E me segue Nas redes sociais Principalmente no Instagram Instagram e Twitter É Arroba Marlon Valeu Abraço Fui Marlon 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 Marlon